Oi, galerinha! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e no vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz por aqui. Faz tempo que eu não trago esse vídeo aqui pro canal, mas é porque realmente eu tinha parado de comprar, né, gente? Eu compro só o que eu preciso repor, que é necessidade, ou quando eu tô com muita vontade de comprar uma coisa, de conhecer um produto, que é o caso de um produto aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu fiz algumas comprinhas em farmácias e tem um recebido aqui também, mega especial, que eu vou mostrar pra vocês. Já recebi faz um tempinho, mas eu acho que eu não trouxe ele aqui no canal. Então eu vou mostrar pra vocês por aqui, porque quem me acompanha lá no Instagram já até viu, tá? Então vai lá me acompanhar se você não conhece. Se você não segue, né, que é arroba cheiro1, eu deixo aqui na tela, eu deixo aqui no box de informações também. Primeira coisinha que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei, gente, é uma comprinha de farmácia. Lembra que eu mostrei pra vocês no vídeo de acabados que o meu sabonete íntimo acabou? Então, esse foi um dos motivos pra eu ter ido na farmácia pra poder repor o sabonete que acabou. Então eu comprei dessa marca aqui, ó, Lucretin, nunca usei essa marca, então não sei se é boa. Vem dois sabonetes íntimos aqui, neutro, tem 200ml cada um, e eu paguei nesse kit R$19,00. Mas, era o mais barato, como vem dois, saiu aí por R$9,00 e pouco cada um, né, R$9,50. E ele é assim, ó, os dois são iguais, aqui diz que é neutro, tem extrato de algodão, natural protect, mantém o equilíbrio da flora natural, ginecologicamente testado. O cheiro é muito bom, tô sentindo agora pela primeira vez com vocês, e eu confesso que eu comprei porque eu vi que tem extrato de algodão, e eu amo o cheiro de algodão, então comprei, e aí vem dois, né? Dois aqui dentro por R$19,00. Ah, tem outros aqui, gente. Tem o de óleo de macadâmia e o extrato de hortelã, ó. Vocês conseguem ver aí? Tem esses três, e aí eu comprei o de algodão porque era o único que tinha lá, não tinha esses outros, e eu amo o cheirinho de algodão, então comprei esse kit, paguei R$19,00. Outra coisa que eu comprei, eu falo pra vocês que eu amo, amo, amo shampoo, pra tirar oleosidade tem que ser shampoo transparente, pra tirar muito a sujeira e a oleosidade, meu cabelo é mega oleoso. Só que o meu shampoo hidratante, porque eu intercalo, né? Uma lavagem com o transparente, pra tirar bem a oleosidade, e a outra lavagem com o hidratante. Meu hidratante acabou também, mostrei pra vocês no vídeo de acabados. E aí eu comprei esse kit, ó. Ah, lembrando, todas as comprinhas de farmácia eu compro na Droga Raia, tá? Aqui da minha cidade. E aí eu comprei esse kit da Eusef, 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 Eusef. A língua tá enrolando. Da L'Oreal. E esse daqui é aquele Reparação Total 5. Eu ouvi maravilhas dessa linha, principalmente da máscara, que eu ainda não comprei, mas já quero. Só que eu não vou comprar por agora, porque eu tenho muita máscara de cabelo aqui. Então eu comprei só o kit de shampoo e condicionador. Tem, acho que 400ml. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Mas se eu não me engano é 400ml e foi tipo 20 reais também. Ah, é. Ih, gente. Não, pera. Fiz confusão. O shampoo é um shampoo grandão. Tem 375ml e o condicionador é petitinho, ó. Achei que os dois eram grandão, mas o condicionador é pequeno, ó. O condicionador tem 170ml. E assim, eu quero muito usar... Eu nunca usei essa linha aqui da Euseve. Euseve. Muito cheirosa. Nossa, apaixonada nesse cheiro. Que gostoso. E eu quero muito usar o shampoo. O shampoo não é transparente, é um shampoo perolado. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? É, gente. É um shampoo perolado. E como eu ouvi maravilhas dessa linha, eu quero muito testar pra passar no cabelo. Pra intercalar junto com o shampoo da Nina Secrets, né? Aquele de limpeza micelar. Então, foi R$19,99 o kit. R$20,00, né, gente? Outra coisa que eu comprei na farmácia foi o sabonete facial. Como eu mostrei pra vocês no vídeo de acabados. O meu da... Eu sempre esqueço aquela marca, gente. Ah, eu esqueci o nome da marca. Mas eu mostrei pra vocês no vídeo de acabados. Se você não assistiu, entra aqui no canal pra assistir que tá bem legal. Aí eu comprei esse daqui da Neutrodina. O Deep Clean. Neutrodina é uma marca. Foi a primeira marca de sabonete facial que eu comprei. E eu amava a Neutrodina. Aí depois eu fui querendo conhecer outras marcas, né? De sabonetes. E voltei pra minha amada Neutrodina. O Deep Clean. Esse daqui diz que é um gel de limpeza, né? Um sabonete, ele faz bastante espuma. E eu amo. E reduz muito a oleosidade, gente. Deixa o rosto bem sequinho, sabe? Sem oleosidade nenhuma. E eu sou apaixonada nesse sabonete. Então, comprei esse daqui. Eu acho que eu paguei R$24,00. Tem 150 gramas. Eu joguei a notinha fora. Agora eu não lembro. De comprinha ainda, gente, tem mais uma coisa de farmácia. Que é esse pó da Vult. Inclusive, eu já até usei. Eu comprei um pó um pouquinho mais escuro. Um pouquinho, né? Com uma tonalidade mais escura. Porque eu tô bronzeada. O cabelo preto, eu acho que realçou. E aqui na minha cidade tá fazendo muito sol. Quando eu tô dirigindo, o sol pega bem no meu braço. Então, queimou um pouquinho, né? Então, eu tive que comprar um pozinho mais escurinho. Aí, eu comprei esse da Vult aqui. A embalagem dele é bem básica. Inclusive, o nome do pó é pó compacto basic. E a minha cor é a cor 03. Que eu acho que deu super certo. É um pouquinho mais escura. Eu tava usando a 01. Que eu tava bem branquinha. E agora, o cabelo preto realçou o meu bronze. O meu bronze que eu peguei sem querer. Enfim. Esse pó aqui foi R$19,00 também. Gente, tudo foi R$20,00. Vocês estão vendo? Foi R$19,00. Uma comprinha que eu fiz, ó, há muito tempo. Mas eu preciso mostrar pra vocês. Porque eu tô amando. É dessa máscara de cílios. Eu acho que eu já mostrei essa compra. Bom, se eu já mostrei, vocês me desculpem. Mas se eu não mostrei, fica a dica aí pra quem não viu. Que é a máscara de cílios da Max Love. Esse daqui é a máscara... Acho que não... Ah, número 02. Acho que é esse, né? A embalagem dela é essa cor aqui. Rose Gold. Rose Gold maravilhosa. E o aplicador dela, gente, deixa eu mostrar pra vocês. É assim, ó. Bem fininho, bem pequenininho. Ótimo pra alongar os cílios. E pra fazer os cílios de baixo. Por isso que eu tô amando essa máscara. E, gente, ela chegou, tipo assim, no ponto certo. Tem vezes que as máscaras que eu compro, as máscaras, né? E elas vêm muito líquida. É horrível pra aplicar. E essa daqui é maravilhosa. Então, eu tô amando. Se eu não me engano, eu paguei R$8,00 nessa daqui. Eu acho que eu já mostrei em algum vídeo de comprinhas. Na verdade, foi o último vídeo de comprinhas que eu liberei. Mas eu não esqueci desse detalhe. E aí fica a dica aí pra vocês, gente. Essa máscara aqui, ó. Cílios é maravilhosa. Compensa comprar. Sem contar que é baratinho. Aí, gente. Isso é a minha última compra. Que era a compra que eu estava, assim, alucinada pra fazer. Mas muito alucinada, gente. Eu tava sonhando com esse produto. Que é a base da Boca Rosa. Ai, gente. Quando eu comprei, quando eu recebi, eu fiquei tão feliz. Mas tão feliz. Eu comprei a base dela, da Boca Rosa. A minha é a cor Francisca. A cor 3. Inclusive, é a que eu estou usando. Porque, sim, essa base é maravilhosa. Gente, juro. Juro. Juro com todo o meu coração. Essa base é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. O preço normal dela é R$45,00. Mas eu ganhei um descontinho. Então, eu paguei R$40,00 aqui na minha cidade. Gente, sério. Sem condições pra essa base. Juro. Ela promete aqui que é uma base de alta cobertura, longa duração e resistente à água. É o segundo dia que eu estou usando. Ontem eu usei ela. Fiquei o dia todo, gente. A minha pele ficou tão linda. Mas pensa numa base que dá um acabamento bonito pra tua pele, gente. É essa base aqui. A bichinha sabe fazer produto. Eu adoro a Bianca. Adoro, adoro, adoro. O cheiro é incrível. A qualidade. A embalagem, gente. Olha essa embalagem. Eu acho essa embalagem muito linda. Nossa, sério. É a compra do ano pra mim. Nossa, eu amei essa compra. E, assim, se vocês quiserem resenha dessa base, eu posso até fazer. Tentar gravar como ela se comporta. Porque pra quem tem pele oleosa, amiga, juro. Você precisa comprar. Porque ela é muito boa. Não é uma base baratinha como, tipo, Ruby Rose, Max Love, enfim, Louis Ansi. Mas é uma base que vale muito a pena. Eu acho que ela rende pra caramba. Porque, tipo, você espalha e ela espalha super fácil. Cobre muito bem. Ela tem uma cobertura bem alta. Deixa um vício bonito. Deixa a pele com acabamento bonito. Gente, sério. Vale muito a pena. Muito a pena. Inclusive, vocês falam que eu pareço com a Bianca, né, gente? Eu fico toda minha chane. Porque eu acho ela linda. Assim, algumas coisas que ela faz eu não concordo, né? Com o jeito dela. Mas isso não desqualifica ela. Não desmerece. Os produtos que ela faz são ótimos. Ela é uma pessoa super do alto astral, né? Então, eu sou apaixonada nela. E vocês falam que eu pareço com ela. Eu fico toda derretendo. Enfim, gente. Comprei. E eu indico a compra pra quem tem pele oleosa. E quem tá querendo aí investir um pouquinho em base, sabe? Porque, como eu falei, custa 45 reais, 40 reais. Eu acho que vale super a pena. Agora, pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês um recebido mega especial, gente. Por quê? Porque eu ganhei da marca, da assessoria da marca. Que eles enviaram aqui pra casa. Que é, gente... A Novex me notou. A Embeleze, na verdade, né? Que é a marca. E Novex é a linha. Eles me enviaram esse lançamento aqui, que é o infusão de colágeno, gente. Pensa na minha felicidade. Quando eu vi a caixinha da Embeleze, eu falei, gente, eu não comprei nada. O que aconteceu? Fiquei, assim, né? Chocada. Aí eu abri, tinha o press kit, tinha o flyerzinho explicando. Gente, fiquei, ó... Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Inclusive, postei foto no Instagram, fiz stories. Por isso que eu falo. Se você não me acompanha, vai lá me acompanhar. E aí eles me enviaram esses dois produtinhos aqui, que é o lançamento deles. É o infusão de colágeno. Esse daqui é a máscara. E esse daqui é o creme pra pentear, gente. Já testei? Já testei? Já amei? Amei completamente. Então, se vocês quiserem vídeo aí falando dessa linha da Novex, né? Infusão de colágeno. Me deixem aqui nos comentários, se você já comprou e gostou. Deixa aqui também, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E é isso, gente. Essas são as novidades por aqui. Foram poucas as comprinhas, porque não estamos no momento de ficar gastando rios de dinheiro, né? Eu também não tô nesse momento, gente. Tô, assim, comprando só o necessário. Comprando com consciência também o que eu preciso. O que eu sei que vai me satisfazer. O que eu preciso mesmo. Tipo, necessidade, sabe? E o que, no caso, eu tô com muita vontade. Que é a base da Boca Rosa. Confesso que eu não precisava de uma base, porque eu tenho outras aqui. Mas essa daqui eu queria muito, experimentava. E várias, várias, várias resenhas aqui no YouTube. E eu amei, fiquei apaixonada. E aí eu tive que comprar. Enfim, gente. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Me deixem aqui se você tem essa base. Ou se você quer vídeo dela, gente. Porque, nossa, sério. Meu Deus do céu. Eu preciso comprar mais umas duas pra deixar de backup. Enfim, este foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Gente, tô aqui na sala editando o vídeo já. E eu esqueci que eu tenho que mandar um beijo pra uma linda que sempre tá aqui acompanhando os vídeos. A Luciene Santos, que me pediu um beijo. No próximo vídeo, eu esqueci de mandar este beijo na hora que eu estava gravando. Mas agora, lembrei. Então, Luciene, um beijo pra você. Muito obrigada pela companhia. E é isso. Agora eu fui. Tchau. Tchau.